2020 vai ser um ano incrível e tá todo mundo esperando no mundo gamer, por quê? Porque a gente vai ter vários jogos fodas, só de cabeça aqui eu consigo lembrar de alguns ó, Final Fantasy 7 Remake, mano, esse jogo tá todo mundo esperando, vai ter também Watch Dogs, o jogo da velhinha, aqui na central a gente já decidiu, vamos jogar com a velhinha, não tem essa, a velhinha vai ser protegida como se fosse ouro, vai ter também um ano incrível, vai ter também Cyberpunk 2077, o novo jogo da CD Projekt Red, mano, esse jogo tem tudo pra ser o game do ano na minha opinião, é um game extremamente hypado e a CD merece né, depois de The Witcher 3, caramba, é um jogaço, e a gente não pode esquecer o jogo dos Vingadores, que é o jogo também da Square Enix, que quem tá fazendo né, é a Crystal Dynamics, que é um estúdio da Square Enix que já fez o reboot do Tomb Raider, então eu sou fãzaço da Lara Croft e dos jogos novos de Tomb Raider, curti muito jogar eles, e eu tenho certeza que eles vão fazer um game incrível, tanto em questão de história e acredito também que de gameplay, então Vingadores é um jogo hypado, ele foi anunciado na E3 desse ano, só que quando ele foi anunciado, não mostraram gameplay, não mostraram praticamente nada, foi trailers e a gente teve que tirar nossas conclusões referentes àquilo, e rolou bastante controvérsia tá galera, se você lembra né, da nossa live, a gente, na live da Square Enix, que praticamente só teve anúncios de Final Fantasy, a gente via o chat só falando de, agora vem Vingadores, agora vem Vingadores, e aí quando chegou a galera viu, eu percebi que a hype meio que, deu uma murchada na galera, a galera ficou meio puta, por causa do que? Porque, óbvio, não tinha gameplay, mas acho que ninguém esperava uma gameplay naquele momento, porque geralmente o primeiro trailer é sempre alguma coisa mais cinemática, mas o que chamou mesmo atenção, foi o visual dos Vingadores, a galera ficou putaça, que por exemplo, a Viúva Negra, parecia um personagem do Shrek, o príncipe do Shrek, velho, tava tipo, extremamente feia, então assim, a galera reclamava demais, em questão de, nossa, isso aqui tá parecendo gráfico de Play 2, o gráfico tá uma porcaria, você ia no Twitter, velho, e a galera tava, tipo, hateando hard o jogo, então assim, o visual dos personagens é um grande problema no jogo, e isso não dá pra negar, então nesse vídeo aqui, eu quero contar pra vocês o que a Square Enix fez, porque tá rolando a Gamescom lá na Europa, lá em Colônia da Alemanha, e esse evento, a Square Enix tanto revelou a gameplay, que a gente já viu aqui várias vezes na central, a gente não podia mostrar ela com uma qualidade boa, porque não existia, então a gente botava pra vocês as gameplays vazadas, e agora tem a gameplay bonitinha, e também, dá pra perceber que eles fizeram alterações nos visuais dos personagens, e é isso que eu quero debater com vocês hoje, beleza? Galera, quem fala com vocês é o White, no vídeo de hoje, então eu vou mostrar tudo pra vocês, as novidades de Vingadores, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever aqui na central se você for novo, e curtir o nosso conteúdo, eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu conto com vocês, vamos bater 400 mil inscritos hoje, e de falta, eu acho que, uns 300 inscritos, então se você é novo aqui, já se inscreve pra gente chegar nessa meta de 400k. Também ativa o sininho pra receber os dois vídeos que a gente posta por dia, um ao meio-dia, e um às sete da noite, todos os dias, então entra no canal, que sempre vai ter vídeo pra você, beleza? Então vamos lá, galera. Depois da live da E3, a galera começou a hatear no Twitter, meu Deus, que jogo bosta, meu Deus, os personagens são um lixo, pior Vingadores de todos, parece gráfico de Play 1, de Play 2, Então a galera, tipo, começou a esculachar e dizer que jogaram um lixo por causa do visual, sendo que a proposta do game sempre foi incrível, tipo, não dá pra negar que a proposta é legal, só o visual que a galera não curtiu muito. E óbvio que a empresa deve ter visto essas reclamações e falou, opa, vamos ter que mudar algumas coisas, pelo menos tentar melhorar um pouco o visual, porque realmente parece a Fiona do Shrek, né, virou meme. Eu concordo, eu não tiro a palavra dos fãs de falar que sim, tava feio, e eu concordo, eu só não concordo com uma parte das reclamações. Muita gente não tava reclamando sobre a questão do gráfico mesmo, graficamente. Tinha gente que tava reclamando que os personagens não tinham nada a ver com os personagens do filme, que não faz o menor sentido, porque se você for ver, por exemplo, a Scarlet, quanto você acha que é um cachê pra contratar a Scarlet Johansson pra fazer o personagem no jogo? Pra usar o rosto dela, os direitos dela? Mano, ia ser um absurdo, não ia ter como. Pensa o tanto de Vingadores que eles querem colocar aqui no jogo, porque assim, o game dos Vingadores, ele é um game single player, e também vai ter uma questão de cooperativa, acho que vai ser um multiplayer co-op. E aí, cara, pensa, eles tão começando com quatro Vingadores, né, Hulk, Viúva Negra, Capitão América, Umente de Ferro e Thor. E eles querem, ao longo do tempo, ir implementando novos. Era esse o esquema de MMO, de game como serviço, que a galera tava especulando, né, que eles querem fazer um jogo online duradouro. Então eles vão adicionando novos Vingadores. Pensa se eles fossem pegar dos filmes todos os atores reais, velho. Eles iam gastar muito dinheiro, não tem como. Então tirando essa reclamação de não ser os atores reais, eu concordo totalmente, tava feio mesmo. Eu vou colocar duas imagens pra vocês, uma antes e uma agora, pra vocês verem como tá, nesse exato momento, a mudança. A primeira coisa que me chama atenção nessa imagem, eu não pude deixar de notar, que é a mudança na Scarlet, porque era o personagem mais distoante, assim, de todos. Ela tinha um rosto totalmente redondo, não tinha expressão, parece, tava muito esquisito. Agora eles afinaram o rosto, dá pra ver que as sombras melhoraram bastante também do jogo. Assim como os outros personagens, você percebe que a sombra em todos melhorou, mas também dá pra detalhar as roupas. A gente percebe que eles mexeram bastante na questão de cor e contraste, né, iluminação. A gente percebe que antes o rosto deles parecia um borrão, tipo, você não via tanta definição nas coisas. Agora, no Capitão América, por exemplo, olha o rosto dele. Bem mais definido dos outros também. A gente vê o visual mesmo em si tá bem melhor. E eu fico feliz com isso, porque a gente tem aí mais quantos meses? Tem bastante tempo ainda até o jogo dos Vingadores, cara. Mais de seis meses. E eles já estão melhorando os personagens. Então, se agora nessas builds alfas, não sei se tá em alfa, beta. Acredito que tá pré-alfa ainda. Eles já estão tendo uma melhoria absurda. Imagina no lançamento, cara. Vai vir bem melhor, cara. Eu fico muito feliz que a Square tá ouvindo os fãs. E tá se preocupando com isso, porque realmente tava horrível. Eles não eram obrigados a colocar os atores do filme. Tanto é que, se a gente for citar aí o Spider-Man do PlayStation 4, é um jogo extremamente incrível. E eles não contrataram o Tom Holland pra ser a cara do Homem-Aranha. Eles falaram, vamos pegar aqui o Homem-Aranha que a gente quer. Uma imagem de uma pessoa jovem que a gente quer colocar. E fez o jogo, velho. E ninguém reclamou. Eu não vi ninguém abrir a boca naquela época pra falar. Ai, meu Deus. Fizeram o Homem-Aranha, mas ele não é o Tom Holland. Que jogo lixo. Agora, aqui nos Vingadores eu vi. Ai, não é Scarlett Johansson? Nossa, que jogo lixo. Eu não vou jogar essa bosta. Olha o gráfico disso. Mano, não, né? Não, eles não são obrigados a fazer isso. Obviamente eles são inspirados nos personagens do filme. Mas também são inspirados na HQ. Eu diria que é uma mistura de tudo. Então a Square Enix fez um trabalho incrível. Eu também acho que era inviável pegar os atores. Apesar de, pô, ia ser legal? Ia ser legal, mas... Assim, vocês estão muito... Os fãs, né? Estão muito mal acostumados a ver o filme. E aí, quando eu olho isso aqui, fica esquisito. Tipo, putz. Esse Capitão América aí, velho. Não é o do filme? Que esquisito que ficou? É porque é diferente. A gente já está acostumado com os filmes. E eu entendo a galera. E agora, galera, vendo a gameplay com uma imagem bonita, percebendo um pouco melhor os movimentos e tal, eu quero citar algumas coisas que a gente não falou no outro vídeo, que eu não falei principalmente, e que agora eu percebi e achei que não gostei tanto. Assim, o jogo vai ser incrível, na minha opinião. A proposta de ser um single player, de você jogar com os Vingadores em co-op com seus amigos, eu acho que, pô, legal demais. Mas, eles têm que melhorar muita coisa aqui. Principalmente, a questão de velocidade. Eu não sei se vocês perceberam isso na velocidade da gameplay e dos movimentos dos personagens. Eles parecem meio lentos. Tudo acontece meio lento. E isso dá uma sensação do jogo ser um pouco tediante. O combate também, quando você dá soco, chute, você percebe que a movimentação dos personagens, eles estão sempre, parecem câmera lenta. Eu não sei se eles podem melhorar isso, acredito que sim. Os personagens ficarem um pouco mais rápidos e a gameplay ser um pouco mais ágil. Eu acho que seria bem melhor. As cutscenes do jogo são sensacionais. Eu acho que tá bonito pra caramba o gráfico. Graficamente, o jogo é impecável, na minha opinião. Então, na minha opinião, esse jogo aqui tá uns 80% pronto, velho. Eu acho que eles têm que arrumar a movimentação dos personagens no gameplay, porque tá esquisito. O combate tá um pouco esquisito, meio lento. O soco, sabe? Você sente que tá meio esquisito. Parece um jogo, sei lá, da Lego. Tem que ser um jogo mais ágil, velho. Um jogo com o gráfico explodindo. Então, tem que melhorar isso. Mas, graficamente, cutscenes, o jogo tá sensacional. Eu mal posso esperar pra pegar esse game pra jogar no lançamento. Talvez fazer um cope com o Lion aqui, jogando de Vingadores. A gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Mas, esse jogo aqui, com certeza, é um daqueles que a galera vai curtir muito de jogar. Eu tenho certeza com os amigos. Bom, galera. Mas, eu quero saber a sua opinião. O que você achou do novo visual dos Vingadores? Você acha que melhorou? Você acha que piorou? Eu, particularmente, gostei bastante das mudanças. Eu acho que pode melhorar ainda. Mas, eu já acho que deu uma boa melhorada. Já não tá aparecendo mais o Príncipe do Shrek. Mas, comenta aí. Vamos debater junto nos comentários. Lembrando que eu fiz um post no Twitter. Perguntando pra vocês o que vocês acharam. E, muita gente comentou aqui. Ficou bem melhor. Tipo, que melhorou bastante. Mas, que pode melhorar ainda. E, é exatamente isso que eu acho também, galera. Que acho que pode melhorar bastante. Então, se você não me segue no Twitter. Me segue lá. Tem também o Twitter da Central e do Lion. Então, segue todo mundo no Twitter. Que a gente sempre tá postando coisas legais lá no Twitter. Pra gente conversar. Beleza? Galera, então, eu tô indo nessa. Não esqueça de se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Às vezes, atrasa um pouco o vídeo da noite. Mas, entra no canal que sempre vai ter dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um perto das sete da noite. Beleza? Galera, eu tô indo nessa, então. Valeu. Fui.